Ana, olha pra cá, princesa. Ana, olha pra mamãe, princesa, pitoquinha, princesa, tô com seu luxo, mamãe, tô com seu luxo, não tô gostando não, não tá legal essa brincadeira. Não tô gostando dessa brincadeira. Olha aqui, Ana, olha, olha aqui, princesa, deixa a mãe te mostrar, olha aqui, ó, Maria, Jesus, José, não, é o anjo aqui, aqui é José. É Jesus aqui, olha que legal, olha que legal, Ana. E aqui é os três reis magos. Que bonito. É inglês. Meu Deus. O que que tu achou, Ana, do gato? Vamos procurar outro aqui. Tem algo aí. Tem algo aí. Tem algo aí. Tem algo aí. da Ana. Mango. 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 Hoje é dia 3, nós estamos fazendo as fotos de e-mails versários da Ana. Bem bonitinho. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Tá olhando pro pai dela. Aí eu comprei só essa florzinha, que é da primavera, né, que a gente vai entrar na primavera. Aí aqui o 1, ó. E aqui tá a bunheta, com sono. Já tiramos algumas fotos, vou mostrar pra vocês. Aí eu comprei isso aqui também, mas a gente acabou não comprando o bolo. Mas pode ser que a gente tire mais foto dela amanhã, se a gente for sair. Aí a gente tira mais foto. Olha aí o papai ajudando a fazer o cocô. Meu Deus. Olha esse lacinho lindo que eu ganhei de uma amiga lá no Brasil. E esse, mamãe. E esse vestido eu comprei na Shein. Na Shein ou foi no AliExpress? Nem lembro. E eu achei que ele era grande, né? Que ele era pequeno, mas é o tamanho dele. É grande. De zero a três meses esse vestidinho. Tão bonitinha, mamãe. Tão bonita de mamãe. A gente vai dar uma voltinha aqui no parque. Aproveitar que tá um pouco mais quente. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha aqui como é que tá a Ana. Toda empacotadinha. Pera aí, mãe. Deixa eu mostrar. Tá aqui, ó. Tica, mamãe. Tá dormindo. Deixa eu mostrar aqui, amor. Não dá nem pra ver. É... Tá assim pra proteger do vento ali o... Aí tem a mantinha. Tá com duas mantinhas. E ainda o casaco aqui do papai. Aí a gente vai só dar uma voltinha aqui no... No bairro mesmo. E voltar pra casa. Hoje tá fazendo nove graus agora. Agora de tarde. Quatro horas da tarde. Mas daqui a pouco vai esfriar. Vai ficar a noite e vai esfriar. Deixa eu mostrar. Oh, meu Deus, mamãe. Toda empacotada. Tá aí dormindo. A gente não quis pegar o... A gente não quis pegar o carrinho. Porque... Tava no carro. E o carro tava longe da nossa casa. Um pouco longe. Aí ela veio assim, ó. Toda empacotadinha. Oh, mamãe. Olha os pacotinhos. Olha os pacotinhos. Pessoal, a gente tá indo nadar, isso. Eu vou ver se eu mostro alguma coisa pra vocês lá. Que tá decorado pra primavera, né. Eu já mostrei em outro vídeo, eu acho. Mas eu vou mostrar mais detalhado hoje. E... Não sei. Acho que a gente vai dar só uma voltinha. E vai nadar, isso aí. Pronto. E vamos pra casa. Olha aqui a Ana. Tá dormindo, gente. Ela entra no carrinho e ela dorme. Ela gosta de ficar... Eu não sei, né? Eu sei que ela gosta de ficar no carrinho. Como ela ainda é muito bebezinha. Ela dorme. Aí quando chega em casa, ela acorda. Hoje tá... 6 graus. Eu acho. Ai, não vejo a hora de acabar esse frio. Esse aqui é de colocar remédio. Tudo decorado da primavera. Olha que legal. Isso aqui apaga. Isso aqui escreve, eu acho. Bem baratinho. 2011. Quando eu for pro Brasil, vou levar pros meus... Pra os meus sobrinhos. Pra as minhas primas. Colocar no cabelo da Ana. Ai, que fofo. Sua lei na pelea do controle. Olha que bonita, amor Nossa, baratinho 5 mil won Bem barato Pessoal, a gente veio na loteria Comer um hambúrguer Ai, que quente Fechar a porta Vou querer, deixa eu ver Burgo? Espera aí, espera aí Espera aí, gente, como escolher? Burgo Vou querer Matata E hot Choco Hot choco Hot choco Hot choco Juice? Hot choco, Hot juice Hot choco Hot choco Hot choco Hot choco Não, não é? Hot choco comida porque eu tô comendo hambúrguer é uma vez na vida, tá? E a Ana não tem problema com cólica não, pelo menos até agora não. O que ela sente às vezes é o que ela sente às vezes é dificuldade constipação, né? Mas o que eu faço? Eu uso água morna e daí ela pra ela funciona mais do que a massagem eu acho que a gente não sabe fazer a massagem mas a água morna dá super certo num instante que ela solta o que ela precisa soltar mas cólica mesmo ela não sente ela até hoje nunca precisou tomar nenhum medicamento pra cólica e é isso a fórmula que a gente tá dando ela tá dando certo. O que eu como também do leite que eu dou a ela, né? Geralmente ela come três vezes o leite materno, né? O meu leite e também ela não sente nada três vezes por dia ela come leite materno e as outras vezes que é mais à noite eu dou a fórmula porque, né? não tem como não tem como eu ficar tirando leite e se ela mamar no peito eu passo a noite todinha e ela não termina porque eu nem nem tenho mais leite suficiente pra uma mamada dela inteira porque ela já mama de 80 a 100 ml de uma vez então não tem como eu consigo tirar até 60 ml que era o que ela tomava pouco tempo atrás 60 ml aí depois passou por 80 agora tá 100 ml vou aqui nessa comida fazia tempo que eu tava com vontade de comer isso aqui abre a mão hum, delícia eu adoro essa essa regue de fast food coreana que é a loteria o dia seguinte oi pessoal gente, a gente saiu pra comprar um meu Deus olha que fofinha a gente saiu pra comprar um casaquinho pra Ana casaquinho de inverno pra um ano de idade até um ano eu acho aí a gente comprou naquele aplicativo que eu mostrei pra vocês já que a gente comprou o berço várias coisas a gente comprou e que é usado, né? e esse tem usado e tem novo, né? esse que a gente comprou é usado aí eu vou mostrar pra vocês quando a gente chegar em casa e foi 3 mil um ano bem baratinho como ela vai usar bem pouquinho tempo porque oh mãe que hoje, mãe porque ela porque ela só vai passar um inverno, né? com ele então a gente optou por comprar ele e a gente tá pesquisando em sites pra ver se encontra promoção agora, né? pra ela usar no próximo inverno de outros com ele pessoal já estamos em casa faz tempo eu esqueci de mostrar pra vocês o casaco que a gente comprou pra Ana eu vou mostrar agora, tá? esse aqui foi o casaco eu adorei porque ele é assim, ó ele tem aqui a parte das perninhas é pra um ano eu acho que é, pra um ano quando a no próximo inverno ela já vai ter quase um ano então então é, dessa marca aqui a marca aqui a gente comprou uma roupa dessa marca é, esse aqui é é bem caro ele novo, gente aí eu vou eu vou lavar direitinho mas eu vou lavar só no próximo inverno, né? porque ela não vai usar agora aí eu gostei por isso os que a gente ganhou da minha amiga eles são só essa parte de cima aí eu queria uma assim, sabe? talvez a gente compre outra a gente tá vendo na a gente tá vendo nos sites se achar um preço bom a gente já comprou as roupas de inverno dela do ano que vem é, bem fofinho nossa peraí, amor deixa eu mostrar mais de longe levanta aí é peraí eita bem bonitinho gente deixa eu dar a luz oi gente oi pessoal meu gente gente a gente vai ali buscar mais uma coisa que a gente comprou no site de produtos usados a gente comprou tipo um sling pra beber até seis meses eu acho é, eu acho que até seis meses de zero a seis meses né? porque a gente tem a gente ganhou dois cangurus mas a gente tenta colocar a Ana neles e não dá tem que ser pra crianças maiores eu acho que é a partir de sete meses que pode usar o canguru porque daí a criança já tem mais força nas costas e já tem mais apoio e aí e aí a Ana ela tá ficando acordada muito tempo muito tempo durante o dia então eu não consigo fazer praticamente nada porque ela não fica sozinha no berço né Ana? então a gente resolveu comprar isso baratinho né? porque não usa quase nada né? usa pouco tempo e aí a gente encontrou e vamos lá buscar quando chegar em casa eu mostro pra vocês é vai facilitar né? pra eu conseguir fazer algumas coisas com ela e também pra gente sair porque às vezes a gente não quer pegar o carrinho e tal pra ir tipo ir ali no mercado e fazer uma coisa assim mais simples não precisar pegar o carrinho né? pra poder levar ela levar nos braços é complicado né? porque você fica com as mãos ocupadas então acho que vai ser bem útil e vai ser bem baratinho também melhor parte e gente acabamos de pegar ó uma slinga e aí quando chegar em casa eu abro e mostro direito pra vocês não é só um pano ele é um pouco diferente veio com esse aqui também não sei o que é ah eu acho que isso aqui a gente até já tem veio no carrinho que é uma capa de inverno quando chegar eu mostro pra vocês gente e a gente pagou 10.11 aproximadamente 37 reais eu acho 37 reais não sei vou deixar aí o valor em real gente já chegamos em casa agora vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês então gente vou mostrar aqui pra vocês vem esse saquinho aqui que é pra usar no inverno mas a gente até já tem um mas veio junto mas o que a gente tem veio no carrinho de bebê que a gente comprou aí esse aqui é o sling né ó aí vem com esse paninho aqui pra suporte da cabeça assim aí aqui fecha né a gente vai já montar vou já montar e botar a Ana pra vocês verem e esse aqui é o saquinho de proteção pra verão né amor esse aqui é pro verão pra você proteger o bebê tem que apertar aqui amor mas eu vou need muitos muitos não não tá tá aqui gente onde é que tá a Ana deixa eu abrir deixa eu abrir aqui tá aqui a pitoquinha mamãe só tem que apertar mais aqui que tá tá folgado Ana penaneo malha juceo aí que apoia a cabeça só que nem precisa né pequena tá bom aí esse aqui usa deixa eu colocar esse aqui esse aqui é a proteção do verão né coloca assim tá vendo assim tá e coloca assim e o outro é o saco do inverno né pra proteger o bebê é isso aí pode botar ela nas costas e na frente e aqui ela fica sustentada tá dormindo ó amor 편해요 편해요 muito legal tá bom aí aqui apoia as costas gostos 좋아요 gostoso não aqui ó Rory Ana Rory tem vários bolsos aqui tem um bolso aqui bolso aqui aqui abre ah é um bolso também olha tem isso daqui não sei pra que serve isso vários bolsos muito bom muito bom tá bom né tá bom tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti